Tiramos foto com um jogador que eu não conheço, somente o Derson que conhece, então já que ele conhece, também tirei foto, agora tenho que tentar ver quem é esse gajo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, e hoje estamos aqui na Ferroviária da Vela, não estou sozinho, estou com um amigo, Derson Vangal. Então, é isso pessoal, continuando com o vídeo, estamos aqui na estação Ferroviária, estou com um amigo, Derson Vangal, ele também tem um canal, vou deixar o link aí, o link está na deda aí na descrição do vídeo. Então, hoje vamos para a Duny, queremos subir o metrô pela primeira vez, então bora para o vídeo. É pessoal, deu ruim mano, deu muito ruim, muito, muito ruim, mas epa, fazer o que, né? Aqui disseram que os metrôs de beira de Donde só saem de segunda a sexta, então, infelizmente hoje não poderemos mais ir para Donde, Então, já, só podemos ver outra ideia, podemos ver outra ideia, mas vamos lá continuar com o vídeo. Quero mostrar para vocês mano, aqui dentro, olha o Derson gravando, aqui dentro temos o banco BCI, onde você pode fazer depósitos, levantamentos, acho eu. E aqui temos um restaurante para lanchar e tal, só não sei se temos hospedias aqui nesse lugar, mas epa, talvez tenha, né? Mas aqui temos um sítio para comer, e lá, lá no fundo, lá é de fazer um zoom aqui, lá é onde se tenta comprar o bilhete, onde nós não conseguimos no caso. E lá atrás, é onde ficam os nossos metrôs, os nossos trens, como podem ver, tem um lá parado, daqui desse lado, então, é isso que tem aqui. E aqui também temos, é, aqueles que vendem acessórios, né? Acessórios dos celulares, perfumes, tudo e tal, tem muita coisa aqui pessoal, tem muita coisa, tem muita coisa. E olha só o tamanho desse lugar, muito grande, é muito grande, muito grande demais, muito grande demais. Ó, você pode pegar táxi aqui, táxi moto, táxi no caso é Uber, alguns países, pode pegar moto, pode pegar um carro, é até muita coisa na verdade pessoal. O sítio muito, só que tá muito cheio, muito cheio, hoje sai aqueles metrôs de longas distâncias, beira até de, já, aqueles sítios muito distantes mesmo, mas vou tentar aqui mostrar mais pra vocês, terço todo lado está, aqui está o terço, dentro do sítio. Então, aqui temos, eu acho que é daqui onde se embarca no metrô, a embarca está aqui, como podem ver, temos chegando lá no fundo lá. Você chupa aí? Então, entramos aqui, olha só tem peixinhos dentro da ferroviária. Bom demais, bom demais, tá escrito CFM, não sei o que significa, ou o que é que é que eu só sei que ferroviária de Moçambique, agora quem sei, não sei o que significa. Caso eu souber, é de postar, é de colocar aí embaixo, mas não sei, de verdade. Aqui temos um céu aberto, aqui não tem teto, não tem nada, quando chove, a chuva entra aqui dentro, fica muito bonito, acho eu, até deu vontade de vir aqui enquanto chove, mas das próximas vezes. Mas prometo, pessoal, daqui a nada, vamos fazer outro vídeo, indo pra Dondo, não vai ficar assim, não estou de boa, pelo menos hoje não estou satisfeitei de querer voltar aqui de novo, mas, infelizmente hoje não deu, veremos outros dias. Olha só, o que tem aqui, vamos lá comprar uma água, pelo menos comprar uma água, bro. Vamos lá comprar uma penha. Chama, vai. Quero somo? Quero somo? Quero somo. Não tem burguer aqui, mas tem os pausas, é bobo, é um saíro. Obrigado. Já não estava sabendo sair, mano. Aqui na entrada ou na saída, quem sabe? Quem chega de metrô ou de comboio, encontra a sua família que espera, né? Para levar para casa. Hoje está cheio de carros, mano. Não sei se todos os dias fica assim, mas acho que fica, mano. Hoje tem muito caro a gente. Muito caro. Quero ver do outro lado. O nosso compromisso é transportar pessoas e bens para a segurança. É para inglês torlar. Não sei ler. Mas esse sítio é muito grande. Muito grande, mano. Muito grande. Como podem ver, tem muita coisa. Como diz o nosso presidente, tem muito grande espaço pequeno. Olha só aquilo que bonito, mano. Uma casinha muito linda. Muito lindo. Muito lindo. Os carros de Mose, então. Um Toyota Aorus. Na verdade, são carros importados. São carros importados. Estão cheios aqui em Moçambilima. Olha só em frente desse lugar. Muito bonito, mano. Muito bonito. E aqui temos outro parque de estacionamento. Aqui você pode vir com seu carro também estacionado. Se você tiver carro, não um peão que nem eu. Mas olha isso, pessoal. Estava a tentar mostrar bem completo aqui como é. Mas é muito bonito. Olha o Derson. Está lá no fundo, lá. A gravar vídeo, cara. Eita. Ei, pessoal. Se inscreva aí no canal. Ainda somos novos no Youtube, mas precisamos crescer. E só podemos crescer com a vossa ajuda, sou. Então... É um pedido. Se inscreve lá no canal. Só não perde nada, mano. Nem o medical, nem nada. Só se inscrever. Só ficar nesse botãozinho de subscrever acabou. E deixar o like, mano. Não perde nada com isso. Então se inscreva aí, pessoal. Como é? Epa, não deu, mano. Só deve se inscrever no canal. Deixar o like. Mano, 35 graus hoje. Estamos aqui no solo a tentar gravar. O clube dos jogadores, mano. O clube dos jogadores, né? Sim. Nós também em Moçambique temos jogadores, mano. Se você quiser ver, é só pesquisar aí. O clube Ferroviário da B. Como? Que traçam o canal aqui. Tá aqui? Eu nem conheço esses caras. Não assisto, mano. Eu não assisto. Não assisto. Eu jogava muito. Depois me quebraram dedinho e nunca mais fui jogar. Foda. Então... Vamos? Vamos lá, mano. Vamos lá foto com os jogadores da seleção da Beira. Yeah. Se conseguirmos, a bem postar, aí? Vamos lá. Ó o jogador do C. Olha só, olha só. Estamos no tempo de Mundial, mano. Infelizmente, não estamos no Mundial, mas estamos aí. Vamos tirar foto. Voltamos de Jetson. Mano, acabamos de tirar foto agora. Tiramos foto com um jogador que eu não conheço. Somente o Jetson que conhece. Então, já que ele conhece, também tirei foto. Agora temos que tentar ver quem é esse gajo. Era nós gravarmos, vimos como foi, mas não deu certo. Tendramos foto com os jogadores. Exatamente. Então, não viemos aqui em vão também. Por exemplo, eu não conhecia esse lugar. Estou há dois anos aqui na beira, mas nunca tinha vindo aqui nesse lugar. Mas, epa, aí está. Aí está. Então, o vídeo de hoje foi esse. Infelizmente, não conseguimos ir para lá, para Dundas, no caso, subir o metrô, mas valeu a intenção, né? Mas, está muito quente, muito quente. Isso está uma beber água, nem refrescante. Mas, ok. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva aí no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário também, deixe a ideia dos vídeos, o que podemos gravar, o que vocês querem ver no canal também. Mano, é um pedido. Se inscreva no canal para juntos crescermos. Também o YouTube recomendar mais os meus vídeos. Então, é isso. Valeu, falou. Peace!